Preste atenção nessa história que começou de uma forma inusitada. Uma equipe que faz parte de uma equipe de saneamento, que faz limpeza de esgoto, de tubulação, foi até um condomínio para fazer exatamente a limpeza dessa tubulação em um condomínio específico na cidade de Uberaba. E aí, durante esse trabalho, um profissional percebeu, inclusive, algumas áreas que estavam com entupimento e começam a retirar o que tem dessa tubulação. E, de repente, se deparam com um feto. Isso mesmo, com um feto. Olha só. E agora, existem inúmeras dúvidas e questionamentos para tentar entender. Primeiro, como é que esse feto chegou lá, né? Se se trata aí de alguém do condomínio. E a polícia, claro que é chamada e faz uma investigação em relação a esse caso. Deixa eu ir a Uberaba conversar com a nossa repórter Gabriela Francis, ao vivo, aqui no nosso Balanço Geral. Ela que vai estar trazendo mais detalhes em relação a essa história que surpreendeu a todos e, claro, de forma negativa. Difícil até para quem estava trabalhando e encontrou. Difícil para quem é morador desse condomínio. E as nossas autoridades que agora começam a fazer uma investigação. Gabi, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham aqui a gente no Balanço Geral. Isso mesmo é uma história ainda que está envolvida em mistérios, né, Rafa? Esse feto foi encontrado dentro da tubulação de um condomínio localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes, aqui na cidade de Uberaba. Tudo isso aconteceu ontem, teria iniciado aí com os trabalhadores que viram alguns lençóis e depois descobriram que em meio a esses lençóis havia um feto. E logo em seguida eles, então, acionaram a polícia. Esse caso já está com a polícia civil aqui da cidade de Uberaba. Inclusive, eu estou aqui com o doutor Ciro Moreira, que é delegado da polícia civil. E vai contar um pouco mais para a gente como é que estão os desdobramentos dessa situação. Boa tarde, doutor. Como é que isso tudo chegou para vocês? Qual que foi a situação que a perícia encontrou no local? Isso. Tão logo o cadáver foi encontrado, nós fomos acionados, comparecemos ao local, juntamente da perícia da polícia civil, e o perito constatou realmente um corpo de um feto, né, aparentemente de início de gestação. E, então, recolher o cadáver, vai ser feito o exame de DNA e o exame antropológico, que é para definir o tempo de gestação desse corpo. E, nesse momento, qual que é a principal suspeita aí? O que poderia ter acontecido para que esse feto chegasse até a tubulação? Já há algum caminho aí? É, o feto foi descartado na tubulação. Agora nós precisamos avaliar se o abortamento foi realizado de forma espontânea, de forma natural, ou se foi de maneira criminosa, se a gestação foi interrompida intencionalmente. Aí pode ter havido um crime de aborto, seguido de ocultação de cadáver, ou apenas uma ocultação de cadáver. Mas tudo isso vai depender dos dobramentos da investigação e do exame antropológico para definir o tempo de gestação. E como esse feto foi encontrado na tubulação de um condomínio residencial, as pessoas que moram nesse condomínio, elas passam por algum tipo de questionamento? Elas também são investigadas? Como é que funciona isso? É, nós vamos tentar descobrir quem foi a gestante, né, que ou abortou intencionalmente ou teve um aborto espontâneo. Então nós vamos entrar em contato com todos os moradores ali dos blocos envolvidos. Caso essa pessoa seja aí descoberta, o que pode acontecer com essa pessoa? Nós vamos apurar a causa, né, se for um aborto espontâneo, uma causa natural, de início de gestação com menos de 20 semanas de gestação, as consequências são outras, são determinadas. Se foi um aborto intencional e depois o cadáver do feto foi descartado no esgoto, há o crime de abortamento mais ocultação de cadáver. Nesse momento tudo ainda está inicial, né, doutor? As pessoas ficam ansiosas para entender, porque é um caso muito atípico, né? Então, nesse momento, o que a polícia poderia dizer assim para que as pessoas compreendessem como é que funciona essa investigação, entendessem que agora é o momento inicial? Isso, é o momento inicial. O corpo vai para Belo Horizonte, para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil, para o IML lá de BH, para passar por esse exame antropológico que vai definir tamanho, tempo de gestação, sexo do feto, extrair o DNA para ter o sequenciamento genético, para depois confrontar com uma possível gestante moradora ou visitante ali do condomínio. Enfim, a investigação está no início ainda e assim que tivermos mais informações será passada à imprensa. Muito obrigada, doutor. Então é isso, Rafa. Nesse momento, as pessoas ficam muito instigadas em saber o que aconteceu, porque é realmente uma história que envolve esse mistério, mas a polícia já está realizando o trabalho toda, a investigação, a apuração está sendo feita. E assim como o delegado informou, assim que tivermos novos detalhes sobre toda essa situação, com certeza repassaremos aqui em toda a nossa programação, Rafa. E eu tenho certeza que até mesmo o pedido do próprio delegado, das autoridades de segurança lá de Iberaba, que essa mulher, essa mãe, que passou por essa situação, se não foi um crime de aborto, se ela não cometeu um aborto intencionalmente, que ela procure imediatamente as autoridades para explicar o que aconteceu para que as medidas sejam tomadas. Isso é importantíssimo. Você que mora no condomínio, conhece, sabe quem é, avise imediatamente as autoridades quanto a isso. E como explicou muito bem o doutor, existe uma diferença muito grande em relação a todo o trabalho de investigação que é feito. Se a gente descobrir que se trata realmente de um aborto intencional, onde essa gestante, ela induziu, tomou medicamentos para que esse aborto acontecesse, e claro, e ainda de acordo com o tempo de vida, o tempo desse feto, existe aí causas diferentes, penas diferentes. Por exemplo, o crime de aborto, no nosso Código Penal, pode chegar aí a quatro anos de prisão. Isso, claro, varia. Isso tem uma variante. Agora, para você gestante que está acompanhando o Balão Geral e acompanhando essa triste história, que é muito triste, preste muita atenção. O aborto espontâneo, que infelizmente ocorre e é comum, a partir do momento que ele ocorre, lembre-se, você tem toda a responsabilidade em relação a este feto que futuro seria uma criança. É um corpo. Então, se você tem toda essa responsabilidade, você precisa procurar as autoridades. Primeiramente, claro, uma unidade de saúde, para fazer o acompanhamento, porque sofreu um aborto e você precisa ser avaliada junto com os profissionais médicos. E, a partir do momento que isso ocorreu, existe todo um trabalho de documentação, porque se trata de uma criança. Então, tem uma documentação que é feita, exigida de acordo com o tempo, para que tudo ocorra da forma extremamente legal. Não se pode simplesmente abandonar um feto dessa forma. Jamais, jamais, jamais. E, quando ocorre esse tipo de abandono, a polícia já entende que pode ter ocorrido um aborto intencional. A gente vai seguir acompanhando esse caso, muito sério, na cidade de Uberaba. E, se você tem algum tipo de informação que possa ajudar na elucidação desse caso, entre em contato com as autoridades de segurança. E existe agora esse trabalho que é feito pelas autoridades de polícia, avaliando, conversando, principalmente com os moradores do condomínio. Importante isso. Importante. E que bom, né, que esses funcionários que estavam fazendo a limpeza perceberam que se tratava e, rapidamente, avisaram um zelador que avisou a síndica e a polícia foi chamada para que os trâmites fossem feitos da forma correta.